Ailton veio de Anagé para participar do Seminário Bahia Produtiva. Sua família trabalha com produção de mel e ele acredita que essa é uma forma de fortalecer esse trabalho. A importância é ímpar com relação a adquirir novos conhecimentos, integração para uma produção mais sustentável. Então acho que esse conhecimento é fundamental para implementar a nossa produção. O Seminário Territorial Bahia Produtiva teve como objetivo identificar os principais avanços e resultados ao longo dos anos de trabalho, avaliando, validando e reorientando as ações desenvolvidas pela equipe de assistência técnica de extensão rural da Copersuba, que é a cooperativa de trabalho da região sudoeste da Bahia. O Bahia Produtiva é um projeto do governo do estado juntamente com o Banco Mundial onde aporta recurso para assistência técnica. Através do programa Bahia Produtiva, as entidades, as associações e cooperativas que não foram contempladas com a terra, o estado contrata algumas entidades para poder prestar assistência técnica. No caso, hoje aqui nós estamos fazendo um seminário que é etapas desse projeto de assistência técnica. O que a gente pretende é que a agricultura familiar seja protagonista, já que eles são os que produzem. Eles, na verdade, são os verdadeiros produtores, porque as monoculturas não oferecem alimento. A produção de alimento geralmente é pela agricultura familiar. A programação contou com palestras e apresentações de vídeo. A assistência técnica e extensão rural foi um dos temas discutidos. A assistência técnica e extensão rural que nós desenvolvemos aqui pela nossa entidade, a Copersuba, visa, assim, tanto no sentido socioeconômico, ambiental, produtivo, para as famílias, para as unidades produtivas familiares, para beneficiar, para melhorar, fortalecer a agricultura familiar e melhorar a qualidade de vida dessas famílias no campo, no meio rural. Doze municípios participaram do evento, além dos coordenadores e diretores de diversos órgãos ligados à agricultura familiar. E esses municípios que estão aqui, eles foram contemplados através de suas associações e cooperativas com este projeto do Bahia Produtiva. em várias áreas, do mel, da fruticultura, da caprinovinocultura. Então, eles foram contemplados com este programa do Bahia Produtiva, com recursos deste programa, fizeram o projeto. E estão aqui se capacitando, conhecendo mais como vai ser toda a ação deste projeto. E através do Bahia Produtiva, que é um acordo com o Banco Mundial, um acordo de empréstimo em torno de 260 milhões de dólares, 150 do Banco Mundial e 110 do Governo do Estado, nós temos procurado fortalecer a agricultura familiar com acesso ao mercado e incentivar projetos socioambientais aqui no território sudoeste e em toda a Bahia.